Atenção! 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 Samuca! É seu, viu? Bota pra Correio! Bota pra Correio! Entendeu? Derruba ele aqui! Derrubi ele! Se você me derrubar! Se você me derrubar! Se você derrubar o velho! Esse sapato é liso demais! Fim da porra! Você vai cair! Você vai voltar pra Correio! Você vai voltar pra Correio! Você vai pra TV Correio! Eita!